Salve, galera! Sejam bem-vindos ao segundo vlog do dia aqui. Hoje é dia 2 de abril. Estamos nos preparando para ir para o Mineirão. Busquei o carro agorinha. Calorina chegou, e aí? Já tô papando, né? Já tá papando, a gente tá soltando aqui porque... Eita, até queimou a língua aí. Porque o Cruzeiro chamou a gente, então, tipo assim... Muita felicidade. Não sei explicar, tá sendo tanta informação. Olha o carrão ali da lenda. Daqui 30 minutos vão vir buscar a gente, tô me arrumando. Vou gravando pra vocês até lá. É isso, só abrir o vídeo aqui. Mas tem que arrumar rapidão. Depois volto pra vocês acompanhando. Cruzeiro, eu te amo. Essa aqui, galera, foi a minha primeira blusa do Cruzeiro. É a blusa que eu fui em todos os jogos do Cruzeiro. Quando eu pedi uma camisa de time, escutei que isso não era coisa de menina. E hoje o Cruzeiro me chamou. Espero que eles me deem uma blusa, tá ligado? Minha mãe tá ali, Cruzeiro é esse também, ó? É isso, vou arrumar aqui rapidão. Galera, a van chegou com muito atraso pra calmar a blusa, porque falaram pra não ir com a blusa de time. Calorina aí, ó. A vanuzinha chegou com a sacolinha do Cruzeiro que eu vi. Aqui, tudo certo. Fala o rolê que foi. Aqui, ela chegou no aeroporto sem a camisa do Cruzeiro. E eu apresento pra vocês a mais nova Cruzeireira. Esse aqui. Oficial, tá? Oficial influencer do Cruzeiro. Pra melhorar o Cruzeiro, convidou as meninas pra ganhar. E vai ter duas camisas agora, olha lá. Por falta de uma, eu cheguei aqui em BHC e nem um lugar. Pois é, agora vai sair com duas camisas e influências do Cruzeiro ainda. Olha aí, galera, que coisa mais linda. Mais nova Cruzeireira, esse do Pedaço. Chão. Abandonou a gente aqui no meio da torcida do Cruzeiro. Ainda bem, né? Que isso? Não, com o fundo, combinou super. Com o fundo atrás ainda do Mineirão. Tamo aqui no meio da torcida tentando ir. Qual que é o seu palpite? Ah, agora eu vou ficar com o palpite de vocês na cabeça. É porque eu falei com ela que você... Fala, qual que é o palpite de hoje? 2x1. Mentira, mentira, mentira. Eu falei 2x1, Breno falou 2x1, Bruna falou 2x1. Então eu falo 2x1 também. É isso, vamos Cruzeirão. Chegamos no acesso ao Camarote. Aí vem a torcida do Atlético ali, né? Boa tarde. Bom jogo. Obrigada. Isso, hein, primeiro jogo. Ó, acesso ao Camarote, pelo amor de Deus. Pra ver se você não quebra o meu negocinho, tá? Não, eu não quebro não, assim. Galera, é a hora, hein? Minha mãe não vem desde a época do Novo Mineirão. Carolina nunca veio no estádio. Meus irmãos nunca vieram no Camarote. Eu nunca vi no Camarote. É a hora, na verdade. Boa tarde. Salve. Tem que trocar essa blusa aí, pô. Primeira vez que eu ia no estádio, primeira vez no Camarote. Aí é cagada. É aqui? É, só que aí, tipo, é só entrar? É, só entrar. Licença, gente. Licença. Boa tarde, prazer. Meu Deus. Qual que é a sua primeira impressão? Ah, muito f***. Supera a minha despeitativa. É, muito brava. Isso porque nem tá cheio. Na hora que encher, ficar um cantando de um lado, um cantando do outro, vai ser uma louca ainda. Gente, ela tá toda boba aqui, velho. Tô, muito boba. Ela tá toda boba. Galera, eu nunca tinha vida no Camarote. Cruzeiro tá na final do Mineiro desde 2019, desde quando eu entrei pra Laude. Que eu não consegui mais acompanhar nem nada. E tive um baita convite desse, então, tipo assim, é surreal, tá ligado? E comida ainda no Camarote? É, com comida, né? Bermina, refrigerante. Galera, é simplesmente o Ronaldo. Filho, o Ronaldo. Nossa, esse grau, esse grau, Carol. Sai do banheiro, a menina falou assim, nossa, tá passando o móvel, que eu deixo cara com o Ronaldo. Aí a Carol, vamos até o final do corredor pra gente tirar foto com ele. É lógico. Achamos. É que não. Não, 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 não. Galera, minha mãe falou que a última vez que foi no Mineiro não tinha que viagem em 15 anos. Eu tô com rainha. Agora eu tô com um contato no Mineiro. Meu amor. Chegou um tropeirão aqui, que a Carolina quer o quê? A carne dela. Terminou o primeiro tempo, 1x0 pro Atlético. Calma. Não vou desacreditar, porque a gente falou 2x1, entendeu? Então, assim... Calma, tem mais 45 minutos, mas acréscimo. Vou comer meu tropeiro. Vou ficar de boas. E é isso, cara. Acreditar assim. Nossa, a gente tá bebendo refrigerante dos caras lá. Galera, a gente tá bebendo refrigerante dos caras. A gente não sabia. Mas o cara falou que a gente tá bebendo refrigerante. Aí meu irmão virou e falou assim, você tá viajando. Aí a gente comprou mais refrigerante dos caras. A gente comprou mais um monte de refrigerante pra eles. É tipo uma mancada a gente lá, pegando a cara dura. Sem pagar nada, achando que era de grátis. Nem era de grátis. Era eles que estavam comprando. E é isso, galera. Não desacreditar, meu placar era 2x1. E vai ser 2x1. Vamos embora. Por favor! Fizemos uma ferida em Brasil! É, galera. 3x0. O que me impressiona é que a torcida não para. Olha isso! Acabou. E a torcida continua aqui. Eu sou o Cruzeiro até morrer e fora sempre o último mar. A festa é do Cruzeiro. O Mineirão é nosso. Mesmo perderam, mesmo ganhado. O Mineirão é nosso. A torcida continua apanhando o time. E a energia é surreal. O Cruzeiro até morrer. O Cruzeiro! O Cruzeiro! Le Zêro! O Cruzeiro! O Cruzeiro! O Cruzeiro! Aí, galera. A lenda aqui, ó! Mais a acompanha muito aha, cara. Ofter o placeiro, calez. É isso! Eu tava junto. Não deu, mas vamos lá, depois manda o link lá do vídeo pra gente É nóis, tamo junto gente, brigadão É isso galera, até o final, tamo aqui ainda, vamos embora agora Torcida dos caras foram campeões e já vazaram Não tô comemorando muito não, não tô vendo ninguém muito ali não, sabe? Ficamos mais que os torcedores que foram campeões, tá ligado? Já vi gente no Twitter falando que eu sou mentirosa, mas tá tudo gravado, esquece Cruzeiro, muito obrigada pela experiência Ganhei camisa, tirei foto com o Fenone, o Fenômeno Bebi refrigerante dos outros Fiz calorina, vesti a camisa do Cruzeiro Tão felizes? Tão feliz, 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 não tá 100% porque não trouxe o título Aqui dali eu acompanho, nossa, antes de 2019, antes de eu saber Nossa, antes de eu existir como o Lau de Babi É felicidade que não cabe no peito e gratidão, Cruzeiro Pegamos aqui, achamos uma pereneta ou um sapo, sei lá Para! Me mexe Ó, foi minha filha Pronto, pronto, pronto Aí galera, despedindo? Meu Deus, que vontade de levar vocês Vai querer ir com nós aqui Vai já pegar a estrada e partiu São Paulo, de volta com o carrão A vó também vai conhecer a casa lá em São Paulo, né vó? Ficou tímida, ficou tímida Só o Bruninho que vai ficar para trás, mas na próxima ele vai, né? Deixa para a próxima Deixa para a próxima, mano Nossa, que mão dura, cara E é isso, vai, Leão, mandar um abraço aqui É nóis, boa vida Valeu, boa viagem Ai, esse menino é muito forte, velho Me te amo Cuidei das cachorrinhas Logo, logo a gente está de volta Beleza? Ai, é um fã aí, ó Vamos tirar a foto ali Aí galera, estamos na estrada, não sei quantas horas já A Farolina comprou o frango inteiro Para comer com a farofa Aquela copa Mano, eu tô amante Isso é uma coxa de peru Vamos embora Minha mãe tirando meleca aqui Falta 1h31 Tive que parar umas 10 vezes Porque eu estava com muito sono, galera Vai, vamos embora Agora vai Galera, agora é 19h da noite Acabamos de chegar A Manu já entrou no Uber Está indo para a casa dela A Carol subiu para ir no banheiro Minha avó está conhecendo a casa ali E eu estou chamando o GS Para fazer o react logo do carro Para pegar a primeira impressão dele Olha isso aqui Meu antigo carrinho E agora é meu novo carrinho Uma coisa que eu achei legal Que eu não tinha visto Essas luzes aqui Da maçaneta Achei muito brabo Agora dá para ver o azulzinho lá dentro Certinho Ele falou que vai terminar a partida de Valorant E vai vir fazer o react Agora sim O garagem está na viseira Aí galera O GS vai ver em primeira mão a nave Agora tem uma televisão na frente Para se passar nem ver Fechei aqui também Para que eu olhe para trás É isso mesmo Vamos embora Vem bex, minha porra Jô, dá só um oi Daqui a pouco você cumprimenta Meu oi e minha mãe Fecha o olho Aí, vem andando para frente É, para o chão 3, 2, 1 Vê a nave Pode? Pode? Pode Caramba Eu sabia que era esse modelo Eu sabia Que cor que é essa, véi Sim, sei lá É um cinza meio chum Aham Mas só tá muito Véi, parabéns Tu merece muito É nóis Agora duas naves na garagem E três naves, né Você viu que eu coloquei o meu bem do ladinho Para botar o cabelo aqui Sim, sim Eu sabia que ele ia vir Eu sabia qual que ele era, né E aí, como é que foi a viagem? Foi gostosa? Pô, foi tranquila Olha os ledzão, mano Nossa, que carro Nossa, porra, esse carro tá vindo muito, gente Com certeza, pô É nossa, você tá doido Amanhã de manhã vai dar para a gente ver melhor É, amanhã de manhã vai estar dia, né É, com certeza, né Você merece muito E agora vai personalizar Vai ter muito... Com certeza Você viu um monte de encomenda Que tá ali em cima da mesa, né É isso, mano Toque demais, mano Não sei nem o que falar Feliz demais, né Deu uma aceleradinha Claro, né Só que a Carol ficou com um pouquinho de medo E ela tava... Pede o like da galera aí Porque se tiver muito like A gente vai brincar um pouco com o carrinho da Babi, tá É, mas você entrou lá É isso, valeu, Gilson É nóis, papi Vai lá comentar minha mãe e minha avó lá Que elas estavam querendo te ver É isso, galera Tamo junto